Todas, cara, porque eu saio pra trabalhar às seis da manhã, cara, esse moleque tá aqui acordado, treinando, e não é só uma sensa e outra não, ele treina todas as armas, ele fica aqui à noite, madrugada, dia, direto, o moleque chega fica com olheira, entendeu? Aí assim, o que que eu acho? Ele é fã de quase todos esses caras que estão jogando no cenário hoje, mas ele prometeu pra mim, pô, que ele ia chegar, ele ia chegar, ele falou, eu vou chegar, quando eu bater de frente com eles, vai dar a eu, pô, vai dar a eu, porque eu não vou focar pra nenhum deles, porque eu quero chegar no ramo. Um dia poder ver a senhora bem, conta nas notas de cem, sem se preocupar com nada nem ninguém, não, mãe, eu sei que tá difícil, mas logo menos eu vou estar com a senhora, ei, dinheiro não vai ser mais problema, nem difícil, igual está sendo agora, ei, sabe que tudo que eu quero é um dia poder ver a senhora bem, tô nas notas de cem, sem se preocupar com nada nem ninguém, não, não. Todas vezes eu me caí, levantei, não vou desistir, agora tá ok, depender de grana é foda, eu sei, a senhora sabe o quanto eu chorei, é que eu tô empilhando esse cast, tudo isso é por ela, me esquece.